Muitas vezes a gente começa, né, imagina que você tá na ponta lá na diagonal e eu vou girar indo pra você. A gente começa o nosso chanê e ao invés de eu ir retinho, eu faço isso aqui, ó. Vou pra frente. Ou não. Tô lá e aí eu começo a ir pra trás. Tem duas coisas que fazem com que a gente tenha essa perda da direção. Primeira coisa, cabeça. Se eu quero ir pra lá, a minha cabeça precisa marcar pra lá. Por quê? A minha cabeça é quem direciona pra onde eu tô indo. Se eu quero ir pra diagonal da frente, eu vou marcar a cabeça na diagonal da frente. Então, a nossa cabeça, ela direciona, o nosso olhar direciona pra onde o nosso corpo vai se deslocar. Por exemplo, se eu tô dirigindo, sim, dirigindo um carro. E eu começo a olhar pro lado, a tendência é eu puxar esse carro pra lateral. Vocês já perceberam isso? Quem dirige muito distraída, tipo eu, eu sempre faço isso. Não. Eu preciso manter o foco pra que eu consiga manter a minha direção. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Então, primeira regra pra que você consiga melhorar seus giros de deslocamento. Onde eu tenho que ir? Eu vou preparar o giro. Primeira coisa que eu vou falar. Onde é que eu tenho que terminar esse giro? Ah, eu tenho que terminar ali pra frente. Então, eu vou bater cabeça. Marca o pontinho. Você não tá vendo, mas aqui na minha frente tem uma tela onde eu consigo ver a imagem que você tá vendo aí. Então, eu marco o pontinho nessa tela. Eu olho pra essa tela e eu vou marcar a cabeça aqui. Não, eu quero ir lá pra diagonal. Ah, então eu vou marcar a cabeça lá na diagonal. Sim. Mari, eu não consigo marcar a cabeça. É muito difícil pra mim. Meu professor, minha professora sempre briga comigo que eu preciso marcar a cabeça. Isso e aquilo, aquilo outro. Voltando aqui. Cabeça. Segundo ponto que leva a gente pra direções diferentes. É o nosso próprio deslocamento. Então, o que eu quero dizer? Se eu vou fazer um chanê, eu preciso imaginar que nessa direção e o meu chanê é pra chegar em você? Eu preciso imaginar que nessa direção tem uma fita, tem uma faixa, ok? Normalmente em sala de aula que tem linoleo, não sei se dá pra ver aqui, mas aqui eu tenho uma fita de linoleo. Eu poderia fazer o exercício em cima dessa fita, tá? Mas não dá pra você ver. Então, eu vou fazer nessa daqui. Mari, eu tô treinando isso em casa. Sabe a marca do rejunte? Né? Então, entre um piso e outro tem o rejunte, aquele risquinho. Pega aquele risquinho. E o que você vai fazer? Porque se é um giro de chanê, por exemplo, muitas vezes a gente até tá marcando a cabeça no lugar certo. Só que ao invés de eu girar em cima dessa linha imaginária que eu tô ali, eu acabo girando e pisando, ó, pra fora da linha. Deixa eu colocar uma linha aqui pra você que vai ficar muito mais fácil pra você entender. Tá vendo? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Tenho aqui uma linha, certo? Tô aqui pra fazer o chanê. Eu marco a cabeça onde eu quero ir, mas na hora de eu virar, ao invés de eu pisar na linha, ó, eu piso pra frente dela. E aí eu piso pra frente. E aí eu piso pra frente. Eu já saí da linha. Sim? Então, sempre que for ter um deslocamento, eu preciso imaginar essa linha. Mari, é um piqueturo em passeio. Mesma coisa. Tô lá, apontei na linha, sim, e vou girar em cima da linha. Se eu começo a apontar pra fora da linha, pra frente ou pra trás, eu começo a sair da direção onde eu tenho que ir. Então, pra gente resolver essa questão de giros de deslocamento, eu conseguir manter a minha direção, eu preciso de duas coisas. Primeiro, marcar cabeça. Aonde eu tenho que chegar. Segundo, imaginar que tem uma linha e que todo o meu giro vai acontecer em cima dessa linha. Certo? Show. Mari, o meu problema no giro de deslocamento é que eu caio. Primeiro ponto pode ser a meia ponta. Lembra? Meia ponta tem que estar alta o tempo todo. Eu tenho que imaginar que eu tô com uma sandália de salto, sabe? Com um salto 15. E que eu tenho que manter esse salto 15 lá em cima o tempo todo. Além disso, quando a gente vai fazer giros de deslocamento, o nosso corpo, ele precisa estar no eixo. Pro meu corpo estar no eixo, eu não posso ter estruturas no meu corpo que me tirem do eixo. Assim, ó, um bumbum pra trás, vai me puxar pra trás. Não, Mari, eu encaixo o bumbum e subo a meia ponta. Muito bem, só que aí eu abro as costelas. Puxou pra trás do mesmo jeito. Eu olho pra baixo, pra ir pra frente. Então, eu tenho que imaginar que eu preciso posicionar o meu corpo de uma maneira que ele fique reto. Durante o giro de deslocamento. Onde eu aprendo isso? Na barra. Quando eu tô fazendo lá minha aula, primeiro exercício, de baixo pra cima, né? Eu vou pensar, patelas puxando pra cima, o quadril, o xixi, empurrando pra frente, pra eu tentar retificar essa região aqui, ó, da frente do meu quadril, tentar deixar tudo retinho. Daqui, vou tracionar meu corpo pra cima. Cuidado pra, na hora de tracionar, não pensar em levar peito pra frente. Não. É as costas, é a coluna que cresce pro teto, ao mesmo tempo que eu contraio o abdômen, fechando aqui as minhas costelas. Quando eu faço isso, eu crio um alinhamento no meu corpo capaz de me manter no eixo durante um giro. Sim? Então, a gente precisa, sim, pensar na postura durante o giro de deslocamento. Vejo muitas bailarinas que fazem isso aqui. Vai girar, fica com aquele pensamento, meu Deus do céu, eu vou girar e eu tô com medo e eu vou sair do lugar e aí não vai dar certo. E aí, o que eu faço? Faço isso aqui, ó. Tô tão preocupada em marcar a cabeça lá, em me deslocar pra lá, que eu esqueço de toda a postura. Não. Meia ponta alta, quadril, xixi empurrando pra frente, abdômen preso, crescendo as costas, fechando as costelas. O braço, ele é fundamental pra ajudar com que o seu giro, ele tenha dinâmica. Então, num chanê, por exemplo, que a gente faz com o braço fechado, eu preciso ativar a região da escápula. Eu preciso pressionar meus ombros pra baixo, subir, cotovelo pra cima. Quando eu faço essa pressão, eu crio uma força em volta da cintura escapular que consegue manter um pouco mais o meu tronco, sim, o meu quadrado. E aí, eu tenho mais estabilidade e dinâmica pra girar.